Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pós-rabe Que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou LB, a borada era E Felipe, bebê Chama na pressão E furt continued Ihuuu sai Vai Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no jeito De se apaixonar no calcói Vai com calma, bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Gosto de tu virar o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Agora a beira chega, bebê Calma! 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 O que é isso?